Ministério Público Eleitoral da parecer contrário a Rodrigo Junqueira. Notícia compartilhada pelo Jornal Tribuna, no particular do WhatsApp. Notícia compartilhada no particular do WhatsApp pelo Jornal Tribuna, perdão, às 2h37 por sinal da tarde de ontem, deste sábado, dia 3 de outubro de 2020. O que vocês acham sobre isso? Aonde a notícia acontece? Fabiano Cavalari aparece, agradecendo sempre a Santíssima Trindade, Nossa Senhora Junta e vocês que estão conosco no canal. Passou a primeira vez e ainda não tem inscrição? Por favor, se inscreva, critique, elogie, compartilhe e deixe o seu joinha. Críticas e sugestões construtivas também são sempre muito bem-vindas. Passou, conheceu, curtiu, gostou, dá o joinha e divulgue para os seus amigos. Quanto mais parceiros e inscritos, melhor. Fala de futebol, chique na bota, uou!